Olá YouTube, eu sou a Serra e hoje vamos jogar um jogo que eu não faço ideia do que é que é, portanto só vamos saber depois, não sei como é que funciona, não sei nada, estamos aqui bem cegamente, espero que vocês gostem deste vídeo, dê like, subscrevam, comentem o que é que vocês acharam deste vídeo e se jogavam também, é isso, muito obrigada, let's go! Olha uma mulher, quem é que é? Quem é que é esta mulher? Sou eu, caralho! É o Genmo! Uau Genmo, estás com o cabelo tão bonito, foste ao cabeleireiro? Foi, eu o cabeleireiro Anselmo Olha! Faltas só tu, Gifers! Ó Gifers! Tu eras o primeiro que estava cá, já sabíamos que tínhamos lertes Gifers! Gifers! Está a descer? Pois está, olha, estamos na merda! Um dos seus amigos está ansioso para continuar o caminho, a atmosfera é densa, quando mais... Ai! Um gordinho, um gordinho! Que qualidade disto! Este é igual a ti! É igual a ti! Igual a mim! E a... Vocês são iguais? Vamos lá, a cabeça, assim... Bora! Bora! Anda, Jamie, anda! Olha, aconselhava vocês a aumentar o campo de visão! Mas já tentei, não está a dar, mano! Está no sangue! Ah, cai, sim, sim! É isso, massa! Oh, shit! What the fuck is that? Acho que buguei o meu jogo! Espera! What the fuck is that? Puta! What? Tu mudaste? O que é que é o objetivo deste jogo? É então entrar na casa e explorar e não ser apanhado pelo bicho! Espera, fiz merda! Fiz merda! What the fuck? Fiz merda! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Com medo, explorem vocês por mim! Calma, esperem! Resolução? Interesse! Ui, a minha resolução está toda... Pissa! Olha lá para mim! Que merda! Ai, 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 ai! Está-me a doer o cor e som! Como estás? Como estás? Como estás uma mulher? Ai, tens luz! Ui, o que tens vai dar alta? F, F! Cliquei no F! Olha, mas é para entrar ou não? Sim, sim! Mano, eu já estou cá dentro, caralho! Está aqui um boneco! What the fuck is this? Ele olha para nós! Mano, o que é que foi essa merda, caralho? O que é que foi isso? Fui lá em cima, fui lá em cima, fui lá em cima! Fui lá em... Está ali, está ali! Ah! 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 Está ali em cima, está ali em cima, está ali em cima! Mano, ela está a mentir! Não, tu! Eram os olhos! Estavam os olhos! Abre a porta, pá! Olho do cu! Só suor, foda-se! Não, eram os dois olhos! Mano, o que é que está a puxar, pá? É o dexio! Estava aí um gajo nesse quarto! Oh, Gêmeo, eu estou aqui em cima, mano! Olha, nós temos que encontrar alguma merda, não faço ideia, tem aqui uma porta, porta... Olha, alguém que apanha isto! Estou ficando sem tempo, vou ler! Está aqui uma coisa a dizer, estou ficando sem tempo, achei que poderíamos encontrar uma saída, mas agora estou aqui deitado, sabendo que não vou conseguir. A casa estava cheia de portas trancadas e tarefas escondidas, que tentamos resolver agora. Cabe a quem encontrar isso, continuar os nossos esforços e terminar o que não conseguimos. Olha, temos que... Ah! Isto tem quebra-cabeças? Isto tem quebra-cabeças? Serra, não. Puta-se, a Serra, foda-se! Para a Serra, foda-se! Ele me passou à minha frente! Serra, eu estou com uma merda, tipo, à minha frente, porque eu não consigo um caralho. Mano, a Serra está a mentir. Não estou a brincar! Serra, caralho! Ela está a dar love. Não liguem, não liguem. Olha, mas eu não consigo... Eu estou aqui fora, aliás, uma coisa. Olha, olha, o que é que está aqui? Está aqui fora coisinhas? Abrir! Está coisinhas cá fora? O que é isto? É a minha piroca que está aí fora. A música parou. O que é isto, é? É a minha piroca que está aí fora, mano. É pá. Olha, está ali, está ali! Ele está ali! Eu juro que está. Abrem uma porta e olhem para a direita. Para a direita, para a direita. Para a direita, olhem para a direita. Opá, eu tecito. Podes apertar pelas janelas, sabes? Podes apertar pelas janelas. Vê lá se onde está aí o gajo. Está mesmo, está mesmo, está mesmo. Ele está aqui, ele está aqui. Ele está aqui, ele está aqui. Ele está aqui, ele está aqui. Caralho, caralho, caralho. Mas quem está aqui, caralho? Caralho, ele veio cá para fora. Ele veio cá para fora, filho da puta. Estão a ver, eu não estou a mentir. Ele está atrás de mim, ele está atrás de mim. Ah! Olha, morreu. Ui! Está ali, filhado? Estás bem? Isto é sanidade, isto é sanidade. Olha, olha, mas estão aqui merdas. Ah! Foda-se, caralho. O que foi isto? What the fuck is that? O que foi isto, mano? Só eu estou tão confusa. What the fuck are we supposed to do? Tenho que aumentar o greatness, foda-se. Dizia que tenho de encontrar cenas. Dá para aumentar? Ui, deixa-me ver se dá para o rei desse gama. Ah, bem melhor. Foda-se, já dá para ver mais. A sério? Onde? Está aqui uma carta, está aqui uma carta. Leia aqui a carta. Ui, bem melhor. Mete o gama no máximo. Gama, onde é que está? Foda-se, 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 foda-se. Foda-se, pick-up, eu não queria passar por este lugar. Caixa de fusíveis, ok, mas precisamos de uma caixa de fusíveis. Onde é que é? Olha, tem caixa de fusíveis. Eu tenho aqui mais um fusível. Temos aqui um cá fora, apanha-se. Hoje fui o que apanhei, olha aqui outra, vê. Eu ando aqui a trabalhar, vocês estão a brincar, foda-se. Leva verde, leva verde, caralho. Olha aqui, anda cá fora, pá. Vem, vem, vem. Vem cá aqui. Apanhei-se, apanhei-se. Não há nada. Serra, anda cá fora, serra, anda cá fora, caralho. Estou aqui. Ai, está ali, está ali, está ali. Eu estou a ficar insano, estou a ficar insano. Eu estou morto, olha, fui eu. Eu quei gay, caralho. Ele tem uma piroca. Ele está atrás de mim, eu estou a ficar insano, eu estou a ficar insano. Estás insano? Estou, estou, estou. Ele tem pila. Ele tem pila. Girando, 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 para o lado, girando, 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 para o lado, girando, 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 girando. Abre! Abre a porta. Para com essa merda. Acho que ele está cansado. Onde é que se põe o fusível? Ele ficou cansado. Não sei, mas eu estou quase a morrer. Eu estou a ouvir gritos. Não faz nada. Ele está a subir. Vai-me foder o cu. Não, vai-me foder o cu. Ele está atrás do ant. Come o ant, isso. Mano, eu acho que vocês estão a ver coisas, mano. Exato. Isto tem sanidade? Ah, pode ligar a luz. Ele na luz não faz nada. Pois é agora, filha da puta. Onde é que é os fusíveis? Alguém subiu? Foi aqui a minha prima, foi a minha prima. Ele está atrás de mim, foda-se. Vai-me no cu. Tchau, malta. Ele tem uma pilinha. Ele foi atrás de mim. Olha, eu estou sem sanidade. Ele desapareceu. Estou mesmo no fim. Ui, caralho. E onde é que é o fusível? Alguém sabe? É aqui, acho que encontrei, malta. Estou a ouvir música. Eu vou, eu vou, eu não sei. Venham cá, venham cá, venham cá acima. Subam cá acima. Unlock. Subam cá abaixo. Oh, foda-se. Subam cá abaixo. Boa tarde. Estou a subir. Para aqui. Aonde? É por aqui. Eu não estou a ver. Deve ser cá para baixo. Deve ser cá para baixo. Já me perdi. Liga a luz, caralho. Liga a luz, pronto. Estás a ver? Ok. Não, não vejo nada. Tipo, eu estou a ficar maluco. Maluco, maluco, maluco. Para-me já a porta, pá. Será que ele passa pela porta? Passa, passa. Passa, passa. Não, abre a porta. Anda por aqui. Ok, vamos. Vai, vai, vai em frente. Olha, será que ele deixa baita no chão? Olha, dê Unlock nisto. Olha o meu coração a bater. Eu estou a abrir. Bate, bate o meu coração. Olha, se ele me apanhar aqui. Loco, louco de ilusão. Ah, isto é assim. Anda, vai lá. Dá Unlock nisto. Dá Unlock nisto. Como é que está Unlock nesta merda? Olha. Foda-se. Epá, comeu-me o cu, caralho. Pronto, morreu. Morri. Vou dar Unlock. Mano, esta casa é gigante, mano. É, morri. Serra, apanha um fuzil. Já tenho. Ah, já tens um. Foda-se. É aqui, olha. É aqui. Olha, olha, olha. Ah. Com licença. Já puxo. Como é que conseguiste pôr? Eu não estou a conseguir pôr. Pusca o E. Mas não dá no meu. Dropa no chão, consegues? Drop a pipoca. Dropa aí. Toma, vê lá. Ele está a vir para aqui. Olha, morri, acho eu. Ah, mor... Olha, morresto mesmo. Morri. Ó, Jamie, faltam os dois fusíveis. O vermelho e o amarelo. Tens? O vermelho... Está lá em cima o vermelho. Eu acho que tem aqui um dentro dos boxers. Deixa-me confirmar. Ah, não. É a minha piroca. Espere aí. Pá, que pena. Pena. Fusível. Acho que há uma fusível. Que medo. Eu tenho que... Nós temos que aprender a abrir as portas. As que estão fechadas. É só rodares a agulha. Ai. Ai, caralho, o que é isto? Olha, estou na cave. Mas olha, mas não é aí. Tens que pôr os fusíveis lá em cima. É onde estávamos. Está bem, mas tem que ir buscar os fusíveis. Deve estar para aí, de certeza. Caralho. Ah, está aí. Estás a ver. Oh, Jamie. Olha, anda lá. Isso aí. Estás a ver isso? Temos que decorar essas posições. Liga a luz. Está à tua... Aí. Aí à frente. Liga. Atrás. Temos que ligar isso. Porque no... 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 No topo das escadas... Como é que tu estás, Jamie? Estão na cave. Anda à cave. Olha. Olha a folha da puta. Onde é que se vai para a cave, caralho? Vai descer as escadas. Está atrás de alguém. Não é do... Ah, se fizerem barulho ele vai atrás. Foda-se. E a luz também se calhar atrai, não? Vamos do caralho. Muscatel. Anda à cave. Anda à cave. Onde é que é a cave, Jamie? Mano, queres que eu te vá buscar? Está aqui o bicho. Está aqui o bicho. É quando viras à direita. Ah, mano. Foda-se. Está aqui o bicho, bro. O que é que eu faço com o bicho? Vai lá acima, Jamie. Vê lá se encontras aquela ceninha de conectar. Opa. Vou ter que lhe dar um juque. Deixa eu se encontrar. O que é que vens, amigo? Não, não, não. Não, não. Onde é que ele está? Não, não. Está atrás de mim. Não, não. Não, não. Agora à direita, Jamie. Vê lá. Estás a ver essa coisa atrás de ti? Não, não, não. Mas o Ant tem que estar para aqui, né? É o bicho, é o bicho. Mas ele está lá fora, acho eu. Ele está lá fora. Então anda aqui, oh Ant. Estás lá fora. Estou aqui a dar juco ao bicho. É o bicho, é o bicho, é o bicho. Anda cá, anda cá, anda cá. Estou a tentar, mano. Espera, espera, espera. Que ele estava a buscar a mim. Anda, anda, está um filho da puta. Talvez com a flash nos olhos. Anda. É o bicho, é o... Estou aqui, Jamie. Bora, 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 bora. Estou a tentar. É o bicho, é o bicho. Vou ir atrás de ti, ele não me largou. Deixa aqui. E agora daqui para a cabo, oh. Ele vem atrás de vocês, não? Não, não é? Tem aqui um jogo na parede, estás a ver? Olha aí. Ah, eu sei onde é que isso é. Pois, é no topo das escadas, já. Top. Aí, bro, está top. Olha, está top. Ele vem atrás? Mas ele não nos pode tocar, é isso? Ele pode vos tocar, mas perde a insanidade. E quando ficarem sem sanidade, morrem. Opa, mas é a grande estresse. Estás ouvindo? A música distalmente está boé. Se tu ouvires alguma coisa a rastejar no chão, já sabes o que é? Uma piroca. As nossas? Ai, ai, ai. Olha, olha, Lilo! Aonde? Ei, foda-se assim. Eu tomo por ti, se quiseres. Eu tomo por ti, Jamie. Fica a brincar com ele aqui em baixo. Então vá, diz-me então, em cima era o quê? Sobe. Ai! Não, é para o outro lado. Aí em frente. Não, pode ser por aí também. É agora à direita. É isso? Em cima. Assim? Isso. Não, não. Era só do segundo para o terceiro. Ok, e agora? Depois era... Ai, agora já nem me lembro. Acho que na parte de baixo tem um... Desapareceu? Aqui? Talvez. Ou no do lado, não sei. Deixa-me ver, Jamie. Olha-me, olha-me, olha-me. Está ali, está ali, está ali. Eu digo-vos, eu digo-vos, eu digo-vos, mas... Ok, vê, vê, vê. Ok. Serra, mostra, mostra, mostra. Aí, estás a ver na segunda fila, segunda fila, no penúltimo. No penúltimo para a diagonal. Olha, 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 vê, 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 vê. Penúltimo, penúltimo. Segunda fila. Na segunda fila. Não, em cima. É o bicho, é o bicho. Não, não, não. Em cima. Não. Agora, isso, isso, para baixo. Diagonal para baixo. Diagonal para baixo. Direto. You're too slow, bro. Isso. Boa. Vou ver outra vez. É na boa, na boa. Pronto, assustou-te. Fica só a olhar, Jamie. Fica só a olhar para essa coisa. Ok, agora na... Na quarta fila, no penúltimo, para a esquerda diagonal. Esquerda diagonal. Não, não, não. Isso não é o penúltimo. É de cima. É o de cima. Isso. Esquerda diagonal. Esquerda diagonal. Baixo, 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 embaixo. Escuta-se. Não sou muito acordado. Sim? Sim, sim, sim. Tá. O que é que isto fez? Nada. Olha, mexeu-se. Filha da puta. O que é que foi, filho? Porque fizeste a teste dele, acho eu. I guess. Ah, temos que salvar o coelho. Não. Anda cá, dá um beijinho. Vai buscar os fusíveis. Vai à cena dos fusíveis. Onde é que estão mais fusíveis? Os fus... O que está a pé doante? É o Jamie? Não. Ou o monstro? O monstro? Tu não ouves o coração a bater? Ouço, mas... Mas não o vejo. Às vezes fica com o bem da música e o gajo está perto. Pará aí mais uma coisa, Jamie. Mais uma tese, que acho eu. Puxaram a porta da rua? Por que é que está uma cena aí, crazy? O que é que está aí, crazy? Está uma cena azul na entrada. Um cilindro na porta. Enorme. Cuidado a terra, não te cargas toda. Oh, mano, faltam-nos dois fusíveis. Olha, já está. Clica no E. Boa. Tens de trocar os dois. Tens de trocar... Esse está a mais. Está no sítio errado. Merda. Alguém morreu. Partiu. Alguém morreu. Tá. Agora tens o outro. Boa. Tá, e agora? O Jamie. Clica nos botões de cima, vê lá, se isso está para clicar. Não, não faz nada. Nesses aí, não? Não. Desce. Agora deve ser alguma merda assim, não sei. Desce as escadas. Mas... Caralho, tanta gente a dar só obrigado, men. Ah, é uma merda. Merda. É isso que eu queria ver. Vê lá isso. Ah. Ui. Boas. Mas acho que ele quer que eu veja um vídeo com ele. Ah, mas... Vai para o caralho, filho da puta. Foda-se. Quero, quero. Quero, 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 mano. Vais ver. Vai ver a cena atrás. Claro. Vais com uma panha. Vai ver aquela cena na parede. O quê? É tão... Aí estavam umas luzes. Olha aí. Sabe, tem que fazer um labirinto? Ah, tem que fazer. Tens que ler o que é que o boneco diz em baixo. Vê lá. Ele vai estar aqui. É o PIS. Tenho ouvido sons. A casa dá-lhe pistas. Saber-me procurar. Roda as paredes para criar um caminho aberto. Isso. Isso é casa, não é? Uhum. Então, espera. Como é que eu rodo? Ok. Ai, caralho. Que giro. É muito giro, é. É a outra. É aquela parte de cima. É, é, é. Não, é em cima. Tens que fazer. Ai, foda-se. Tu podes ser assustado uma vez. Estás bem. Que peca. Em cima. De cima. Cima. À direita do Coisa Amarelo. Em cima. Vira. Isso. Ok, boa. Agora esse desce. Não, esse não tem caminho. Não tem caminho. O quê? Ah, está a partir. Não faz mal. Tu podes ser assustado uma vez. Então, ele que venha. Ele que venha. Não tenho medo. Não é problema. Anda. Anda, filha da puta. O que é que isto está lá? Já sei. Tens que virar o do de baixo. O... Embaixo do amarelo. Embaixo do amarelo. Vira esse. Vira mais... Aí. Agora isso. Agora vira e vira. Ok. Vira para baixo. Isto assim. Pronto. Já foi. Não, não. Ah, já deu? Não. Está aqui agora. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Foda-se, caralho. Porquê que... Tu tens uma porta. Tu tens uma porta em que tu precisas de um código. Quatro números. Estou a ouvi-la aqui. Ouviste? Diz-me. Vai tomar bem. Tu tens uma porta com um cadeado que é preciso quatro números. Por isso, presta atenção. Esconde no armário. Esconde no armário. Não dá. Não dá. Depois esquece de fazer uma fóbia, filho. Onde é que é a porta? Mas depois que porta é essa que estás a falar? É o cabrão do coelho. Eu acho que é por aí à direita. Talvez aqui. Tem, por aí, uma porta aí perto com um cadeado com quatro dígitos. Não, não é aí? Eu experimento a ver essas. Olha aí! Aí! Não, não, não! É isso! Consegues ligar a luz da cozinha? Consegues ligar a luz da cozinha? Faltou-me uma task! Uma task, bro! Ligar a luz da cozinha, ligar a luz. Não dá. Não tem luz. Não tem luz. Tá? A todo o que venha. Anda, filha da puta. Anda, assustado. Tem cuidado, que ele... Mano. Ele curte uma tasca. Clica na... Na piroca, mano. Esquece. Nesse. Ai! Este que é... Verifica cada detalhe. Espero que consigas ter sucesso. Estávamos tão focados. Porque estás... Não me perdo. Era tarde demais. Estás com todos os números. O cadeado continua fechado, assim como o nosso caminho. Se encontrares isto, aprende com o nosso fracasso. Verifica cada detalhe. Ai, bro. Cada detalhe, mano. O que é que eu vou procurar nos detalhes, mano? Eu acho que ele está em cima, para estar a dar flag. Eu acho que este jogo está bem para o refund. Ah, ah, ah. Também acho. Também acho. Só para experimentar um bocadinho. Falava na esquerda. Não estava? Estava à esquerda ou o quê? Direita, direita, direita. O quê? Aí, não. Ele? Não. Mas o que é que é essa merda na porta? Deve ser bug, sinceramente. Será que é um bug? Não sei se apareceu depois fazermos uma missão. O que é esta merda, mano? O que é isto, mano? Será que há alguma coisa cá fora? Duvido. Estou ao vivo, já. Duvido que te haja, sinceramente. Que pissa. Vê lá em cima, se não há nada. Deixa-me ver mais uma vez cá em baixo. Na cave não tinha nada. Põe não, James? Acho que não, mano. Para a televisão. Na televisão não tem nada, olha. Não. Diz. Estava ali... Estava ali um set ao lado da janela na casa de banho, acho eu. Olha um cão. Morto. Não. Olha três. Está aí um três, olha. Está aí um três. Três quadrados. Três quadrados, olha. Três quadrados. Vai lá onde o Jamie estava a dizer da casa de banho. Onde é que era? Já não me lembro. Era aqui? Era onde, Jamie? Era em cima? Era aqui. Também havia um set ao máximo. Pera, pera. Três. Três quadrados. O quadrado é um três. Iá. Também é só vocês descobrirem os outros dois. O resto depois... Iá, é isso. Olha, depois virou a cabeça. Oi, viste o Puxa me cheguei a cabeça. Oh, meu Deus. É melhor desistar lá, mano. Mano, não, não, não. Já nem compensa uma rifa, né? É uma palavra toda, mano. Mano, mas mete medo, bro. Estar aqui sozinho, esta merda dá medo. Pô, caralho. Vocês estão a ver? Estamos aqui. O gajo nem veio atrás de ti, mano. O que é que isto é? Ele está lá em cima. Deixe-te ir lá para cima, acho eu. Não tenho nada. Calma que vai haver aqui uma merda. Aposto na cave. Aposto na cave tem, mano. Olha a minha cabeça. Olha o gajo está aí! Olha o gajo está aí, mano! Oh, mano. What? Só está a aparecer para mim? Tem um set. Tem um set triângulo. Set triângulo. Ok. O resto está lá em cima. Tu estás a ver o gajo na sala, ou não? Set triângulo. Não, não. Já desapareceu. Nunca ouvi sequer. Sete triângulo. Está bugado o gajo. Ele está lá em cima. Está lá em cima. Acho que este jogo está todo é bugado, mano. Deve meter um bugado. Não, para mim. Ele está na sala. Onde passou por ele. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Encontrei lá o outro. Ok. Esta porta estava fechada, não? Ai, caralho. Vá, bora. Olha aí. Caralho. Fechaste e abri esta porta. Olha. Mano, ele até te agradeceu, mano. Abri esta porta, mano. Foda-se. Não, para mim estava fechada. Foda-se, que susto. Caralho. Olha, três círculo. Três círculo. Pronto. Já está. Ele agora pode me vir ao cu. Está-se bem. Não pode? Três círculo. Acho que tens. Caralho. Mesmo assim... Acho que ele está aqui. Está aqui perto, não. Não. Ai, caralho. Ai, 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 ai. Vai. Três círculo. E agora a estrela, né? Vamos ver. Cinco, seis, sete, oito, nove... Eu acho que é um dois. Eu acho que é um dois. Zero. Um. Dois. Nada. Três. Quatro. Caralho. 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 Não, caralho. Não consegue. Não consegue. Não pode. O quê? Atrás não é isto? Essa é uma das testes. Acho que tens que entrar no on. Ele está a fazer um on. Ele está a fazer um on. Parece uma barra em cima. Mas já tinha. Acaba a task. Qual task? Das linhas? Estão a dizer que falta a task das linhas? Que linhas? Aquelas que ele sniffa, o Didi. Ah, essa sim. Qual é chato que fosse? Eu quero me lembrar. Está tudo feito. Ali embaixo tem alguma coisa, não? A das linhas está feita lá em cima. É o que eles estão a falar, não é? Acho que você já está feita também. Isso está feito. Isso está feito. Olha. Devia ser assim, não é? Tens de ligar mais. Ah, não. Deve ter que ligar mais. Se calhar é isso. Ligar aí em baixo, maybe. Já, pode ser. Espera. Deve ser isto assim. Já, tens que alimentar os dois. Ah, sim. Estás aí? Não. Não tem. Eu acho que ele tem que alimentar o esquerdo e o direito. Então, baixa aí. Baixa aí. Baixa aí. Da direita. Da direita. Baixo. Não. Para cima. Cima, cima, cima um bocadinho. Direita agora. Mais direita. Direita, 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 direita. Esse. Não. Mais ao lado. Esse vira para baixo. E esse vai para aí. Ah, ok. Depois ele sobe. Já. Já. Tá. Agora está certo. What? Espera aí. Deixa eu ver. Agora vai dar. Acho eu. Já vai, vai, vai. Já está. Calma. Já está lá. Cobras, arulha, está lá. Não. Falta lá em cima. Falta lá em cima. Lá em cima. Direta, 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 direta. Este? Não, em cima de tudo. Direta, 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 direta. Direta. Isso, em um. Em um Cisente. Virei esse, ao contrário. Foda-se. Não estou a conseguir, caralho. Espera aí. Foda-se. Mano, então, caralho. O que está acontecendo? Se não consegues virar nada, quer dizer que está certo. Não, não, não tens de virar. Por que que ele não está conectado? Mano, esse é o monstro mais soft que já vimos. Agora? Mas agora, dar. Não me dá. Por que é que está... Vai conectar tudo. Agora, se não for isso, não sei. Olha, o barulho até me doi. Acho que está. Agora tem que estar. Então vai à porta. Experimenta ir à porta. Eu não sei. Foda-se. Como assim? Task. 7 de 8. Oh, mano, está bugado. Queres ver? Não, falta uma task. Fizemos estas todas? Fizemos, mas falta esta, mano. Por isso é que eu estou a achar estranho. Eu acho que esta está. Nós não fizemos 7 de 8, acho eu. Não fizemos 7 tasks. O que é que havia de tasks para fazer? Havia dos... Lá em cima? Dos fusíveis, havia a de conectar os dots, não é? E esta aqui em baixo. 3. Vamos para a cave. Alguma aqui na cave? Alguma missão, Jaime, que tu tenhas passado? Não, só tenho assassino, não? Sim, mas isto está bem feito. Então não sei, mano. Já. Vai lá acima, talvez, não sei. Vamos ver. Mano, este jogo está mesmo mal feito. O gajo nunca ataca, mano. Já. Mano. Oh, mano. Foda-se. O último do lado esquerdo? Sim, há aqui uma linha que não está. Só que é lá fora. Há aqui uma linha que não está. Tu nem consegues mexer nisso. Mas isto está, mas isto já não podes mexer. Pois. Será que é lá fora, a missão? Ah, pode ser. Não sei. Tem ali uns candeeiros. Uns candeeiros têm. Não está nada por aqui, bro. Pode ser, calma. Espera-me a mijar numa árvore, só para ver se dá... Se é a missão. Não. Fazes pole dance aí. Pode dar-se XPM. Olha. Não. Não. Tem ali outra luz. Para fazer alguma coisa direita. Hã? Não faço ideia. Tu foste ver todas as portas lá em cima? Opa, não tenho a certeza. Vai, vamos dar... Quer dizer, vamos, não é? Vais dar uma volta lá em cima. Andas às voltas que és... Oh, tá aí. Chegou-se. Pronto, agora aproveita que ele não vem. Não se vem. Mais um susto e morres. Ya, mas também mais vale, foda-se. Sim, mais vale. Tipo, é que para estar a jogar... Foda-se. Foda-se. Assim já... Aí não há. Bora para a próxima carta. Isto não pode passar de quanto tempo? Uma hora ou é duas? É duas, é duas. Estás safe. Oh, espera aqui. Aqui é uma merda. Uma seis. É o seis. Se calhar temos mesmo que encontrar para funcionar, estás a ver? Maybe. Ouas? A Arakoi virou a cabeça. Experimenta. Ohhhh. 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 Ahhhh. Vamos outra vez. Vamos outra vez. Quero outra vez. Outra vez? Oh certo. Já está vídeo para o canal de clipes. Olha, olha. Não, eu queria acabar... Eu queria acabar, não é? O jogo. Porquê? Era só abrir a porta e saías. É uma merda de jogo. É uma merda de jogo. É uma merda de jogo. Sim, sim. Pronto, então vá, vamos sair. Melhor para deixar de ir. Well, vai sair. Tchau. E aí E aí E aí E aí E aí